O Viva Mata, Encontro Nacional pela Mata Atlântica, está em sua décima edição e acontece para celebrar o Dia Nacional da Mata Atlântica, comemorado no dia 27 de maio. Pessoal, foi conferir a festa e mostra agora para você as atrações desse ano. Bom, o Viva Mata existe há 10 anos, essa é a décima edição e o objetivo foi reunir diferentes iniciativas que são feitas em prol da Mata Atlântica em várias regiões do país e trazer aqui para o Ibirapuera para que o público possa conhecer mais e possa aprender a ir brincando também. Então, nós estamos aqui com as crianças, recebendo as crianças, mostrando para elas a importância da preservação da vida marinha. No caso, as oficinas, as crianças escolhem as espécies que querem pintar e a gente faz a arte para eles colorirem. Então, conforme vai rolando a oficina, a gente vai passando as curiosidades das espécies, os dados de alimentação, curiosidades. Eles vão se afeiçoando pelas espécies e olhando o mar de uma forma diferente. O Espaço Água é uma maneira de a gente mostrar essa relação que a gente tem entre a água e as florestas, entre a água e as cidades, mostrando como é que algumas práticas podem ajudar na preservação, na conservação, na manutenção da água. A gente está com um cronograma de várias atividades que envolvem desde oficina com materiais recicláveis para discutir a questão dos resíduos. Então, são uma série de atividades para mostrar esse mundo que está por trás da água e todas as relações que a água tem com o dia a dia das pessoas. Esse é o projeto itinerante, a Mata Atlântica é aqui, da Fundação SOS Mata Atlântica. É um projeto que já existe há cinco anos e ele permite a várias pessoas do Brasil conhecer a importância da Mata Atlântica através de diversas atividades de educação ambiental. A Cicloponto é uma empresa voltada à mobilidade urbana. Nós fabricamos estacionamentos de bicicleta e a finalidade dessa peça é, ela é uma peça lúdica, ela faz alusão a um automóvel. Qual a finalidade? É mostrar e levar as pessoas a reflexão sobre o uso do espaço público, onde tiramos um carro e colocamos até 12 bicicletas. Então, a Cooperax é uma cooperativa que faz artes com material reciclável e esse ano a gente está fazendo atualmente um projeto para o Conjunto Nacional, que é o projeto para a Copa, de decoração para a Copa. E aí, aqui a gente está fazendo uma coleta, uma triagem no lixo coletado. Isso também vai se transformar em arte. O Espaço Floresta traz uma proposta diferenciada. É uma experiência de não ver. As pessoas que entram vão imaginar uma floresta. É um ecossistema montado e elas vão experimentando todas essas texturas. E aí, nesse trajeto, a gente também vai conversando com esse visitante e perguntando a ele qual o papel dele dentro desse contexto. O Prima e Carroça é um projeto para dar mais visibilidade ao trabalho dos catadores de material reciclado. É muito importante o trabalho deles hoje. 90% do que é reciclado no Brasil é coletado por eles. Então, o projeto vem para dar essa visibilidade, esse reconhecimento. Tudo isso é um benefício que os grafiteiros hoje fazem por nós. O reconhecimento de nós catadores de papel, em vez de vir de alguém que comanda o nosso estado, o nosso município, vem de pessoas que antigamente eram excluídas também pela sociedade. O Espaço Bichos é uma oficina do projeto Sustentabilidade, que é um projeto que eu tenho de educação ambiental e as artes juntos. No caso, a gente está fazendo os nossos bichos ecológicos, que são com materiais da natureza, as folhas, sementes, galhos. Então, é um projeto que a gente tenta focar a educação ambiental, junto com o prazer de fazer a composição artística. Estou achando legal a gente tirar um pouquinho ele do litoral, vir para São Paulo e eles estão adorando. Tem bastante coisa para eles verem e eles estão adorando mais do que a gente. Eu acho bem importante que o Espaço Liberapuera, entendido como um espaço de encontro, sensibilidade da cidade, traga esses temas como meio ambiente, conservação da mata. Acho importante essa conscientização ambiental. É uma iniciativa muito legal. Apesar de ser a décima, é a primeira vez que eu estou vindo. Olha, o que nós queremos é fazer uma espécie de prestação de contas. Às vezes as pessoas falam as ONGs, ambientalistas, não têm ideia do que é isso. Como é que você pode trabalhar, por exemplo, a questão ambiental, falando de coisas que têm a ver com a nossa vida? Por isso o tema esse ano é a questão da Mata Atlântica, a nossa casa. A gente quer relacionar a Mata Atlântica não com o lugar que vive o Mico Leão Dourado ou com o tema biodiversidade, que são temas difíceis. A gente quer mostrar no dia a dia, como por exemplo a água que a gente bebe, que vem da floresta. Mas não precisa de uma floresta. Uma árvore em frente de casa, uma árvore média, é capaz de colocar 150 litros de água por dia no ar. Isso melhora a nossa qualidade de vida. E às vezes a gente não valoriza essa árvore que está ali. Então, como a gente usa o Atlas, cada uma das atividades que a SOS faz, a gente apresenta aqui para que as pessoas interajam. Acho que esse é o grande momento da SOS, é o Viva Mata.